E aí galera, beleza? Dinato com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V, depois de algum tempo aí fazendo vídeos do GTA Trilogy. Se sair alguma coisa interessante, eu faço mais vídeos lá. E voltamos aqui pro GTA V. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se tá aqui pela primeira vez. Se liga naquilo lá em cima, mano. Aquele é o prédio do FIB. É a FIB, né? Exatamente. É uma referência ao FBI. E cara, olha lá o topo do prédio, mano. Vocês vão conhecer a nova mansão do Michael em colúio com o FIB. Você tá ligado que ele teve um esqueminha com o FIB aí pra mudar de nome e tal. Bora lá! Ó, eu vou entrar aqui pelo... Pelo... A garagem, porque a garagem, mano, é louca demais. E aí a gente mostra pra vocês... Agora, ixi, agora não sei se é aqui... É aqui, é aqui. Vamos por aqui, ó. A garagem é muito louca. Fazer a volta. Opa. Bora. Vamos entrar. Ó, a garagem é aqui. E olha só essa garagem, mano. Que louca. Os carros. Os carros aqui tudo num... Acho que ele showroom, né? Tem uns... Gindache aqui. Gindache não, é... Sei lá como é que chama esse negócio. Mas que carro é aquele? Ó, essa é a garagem da mansão. Vários carros. Caramba, que carro é esse? Tanto tempo que eu não abro JT online. Ah, é aquele carro clássico, né? Ó, tem tanque de guerra aqui, mano. Ó, aqui é a garagem da nossa mansão. Da nossa nova mansão. Linda. Eu vou... Opa, deu... Opa, tá sumindo. Tá dando bug doido aqui. Isso que tá meio estranho, velho. Vamos entrar ali. Vamos entrar aqui, ó. Elevador. Pra gente não demorar muito. Entrar aqui no elevador. E a gente tá em cima dela. Olha o elevador, velho. Vamos ver como é que é essa mansão. Sala de jogos. Aqui, ó. Arvinha de Natal. Tá chegando Natal, né? Mano, a parada é em cima do prédio, cara. Muito louco. Olha isso, velho. Muito, muito louco. Seria, tipo assim, um prédio com uma... Como é que chama essas casas mais legais que ficam no topo do prédio? Eu esqueci, velho. Toda vez que eu tô gravando e eu tento lembrar de alguma coisa, eu esqueço. Cobertura. Seria uma cobertura... A cozinha aqui, ó. Da casa. Ó o bagulhinho de shopping, ó. Que louco. Cara, comenta aí quanto que você acha que custaria se a Rockstar adicionasse uma mansão dessa pra você comprar. A lareira. No GTA Online. Ó, essa parte aqui é incrível, que é aberto, velho. Olha isso. Eu não sei como é que isso aqui funcionaria na vida real, né? Aberto assim. Mas é aberto, ó. Ó, tem essa escada aqui. A gente foi na outra. Vamos lá. Alguns armários. Essa parte aqui, o quê? De reunião, de inteligência. Tem essa aqui, a parte de cima. Ó o Maze ali, ó. Maze Bank ali do lado. Ó. Olha que louco, mano. Zó furou. E a parte de cima. É a nossa. Nossa, que negócio legal aqui, velho. Dá pra gente avistar Los Santos inteirinha, mano. Olha essa vista, velho. Olha o Maze ali, ó. Caraca, mano. Bom, acho que eu consegui mostrar tudo pra vocês. Vamos olhar com essa câmera aqui, ó. Olha isso. Que louco, mano. Fala aí, fala tu. Ó. A mansão em cima do prédio do FAB, velho. Ali, ó. Tá aí. Bom. Comenta aí quanto que custaria uma mansão dessa se fosse adicionada no GTA online aí, pra quem joga. E é nóis. Ó, ele ponta aqui. Ele precisa, né? E é isso, galera. Olha aí a mansão. Que louca. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Ó. Caraca, é muito linda, mano. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima. E... Fui!